Nós somos seres espirituais, que estamos vivendo uma experiência na matéria. Ok? Então isso é ponto passivo, nós não podemos perder isto de vista. Ok? Muito bem. Então o que eu quero que vocês entendam é que, de acordo com essa nossa ideia do Projeto Terra, o Projeto Terra, em resumo, é uma experiência planetária onde os grandes mentores de nossa galáxia, de nosso universo, os mentores espirituais maiores, escolhem o planeta Terra, eles escolhem o planeta Terra para a experiência da alma humana. Então veja bem, o planeta Terra é um planeta que a Horda Dévica, a Horda dos Espíritos da Natureza, já usavam esse planeta há milhões de anos. Nós notamos que os répteis gigantes viveram aqui na Terra por mais de 300 milhões de anos. desde as eras mais antigas até o final do Cretáceo, terminando o período terciário, onde eles são extintos por uma catástrofe muito grande que atinge o planeta Terra. Os cientistas até acreditam que essas catástrofes foram originadas pela queda de um grande asteroide no planeta, mudando a face do planeta, elevando à extensão milhares e milhares de espécies animais e vegetais que aqui estavam, dando, então, o renascer do planeta. Mas tudo isso é calculado, porque tudo isso nós temos que ver a parte espiritual que está por trás de tudo, não somente a parte material. Entendeu? Então, a Terra, nos últimos 40 mil anos, nos últimos 40 mil anos, começa a chegada da Horda Humana na Terra. O que é Horda Humana? É os Espíritos Humanos. Ok? Então, o cosmos, os mentores maiores, resolvem utilizar o planeta Terra como palco de experiências para a alma humana viver essas experiências. Então, mas eu quero que vocês entendam que todas essas mentores, todas essas projetos, elas são elaboradas nas dimensões espirituais. Ok? Então, nós temos que ter uma outra visão do universo agora. Nós temos o universo material, com galáxias, planetas, estrelas. E temos as dimensões astrais, além da matéria física. Ok? Onde estão as cidades astrais, estão todas as comunidades astrais, os Espíritos, que após a morte, antes de reencarnarem, ficam nessas comunidades, nessas cidades, numa sociedade totalmente organizada pelos mentores da luz. Então, quando esses grandes mentores cósmicos resolvem utilizar a Terra como um projeto planetário para experiências das almas humanas, estes projetos são muito calculados antes de serem executados. Isso não significa que esses projetos parecidos já não foram realizados em outros mundos, em outras esferas, em outros planetas, pela galáxia e pelas outras galáxias do universo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa novidade. Então, eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem muito bem o que estão operando durante esses projetos. Então, os grandes engenheiros siderais, grandes inteligências extraterrestres, a gente chama assim, eles preparam mundos, preparam planetas, preparam esses corpos biológicos biológicos para que a alma utilize esses corpos para viver uma experiência na densidade da matéria. Então, tudo, tudo, tudo é muito bem projetado e calculado. Então, nesse nosso planeta, o projeto Terra teve essas fases aqui, o que eu quero que vocês observem comigo. Lá atrás, nos últimos 40 mil anos, começaram a chegar às primeiras almas humanas para reencarnarem na superfície do planeta Terra. Eu vou colocar a linha do tempo para a gente pensar. Esse é o nosso dia de hoje, a época atual. Vamos chegar aqui para trás e colocar o ano zero na era cristã. Dois mil anos para trás. Aí a gente vai vir para cá, vamos colocar, vamos chegar a um ponto que nós vamos chamar de dez mil anos atrás. Vamos colocar quinze mil. Vamos colocar vinte mil. Ok? Então, eu vou mostrar que houve fases diferentes aqui. Então, nós vamos colocar das primeiras experiências, né, até mais ou menos por aqui, assim, ó. Neste ponto aqui, eu vou fazer uma divisão. Aqui nós temos uma, a primeira raça mãe chegando à Terra, tá, fazendo as primeiras experiências. Neste ponto aqui, crucial, vai chegar uma nova horda de espíritos mais avançados para se misturar com os seres humanos. Então, esta parte antiga nós chamamos de Lemúria, a época da Lemúria. O continente lemuriano na sua parte mais primitiva. Daqui, até mais ou menos, esta fase aqui, ó. Este ponto aqui nós vamos chamar de doze mil anos. Doze. Antes. Mais ou menos por aí. Este é o famoso período Atlântico. Aqui nós vamos fazer um outro traço, né, colocar mais ou menos oito aqui. Oito mil anos. Este é um período pós-Atlântida, pós-afundamento da Atlântida. E, após esse período aqui, aqui o planeta vai passar por uma, ele passa por transformações e aqui começa o que nós chamamos de nossa civilização conhecida, atual. Nossa atual civilização. Eu quero que vocês entendam que o projeto Terra, ele funciona da seguinte maneira. Aqui está o órbito terrestre, o planeta, a superfície. E o plano espiritual, vamos imaginar assim. Com todas as suas dimensões aqui, umbral, penumbral, todas as variantes dimensões. Acima, nós temos o grande comando espiritual da Terra. O comando espiritual do projeto Terra, vamos colocar assim. Então, esses comandos siderais, o que eles fazem? Eles trazem, eles importam almas, hordas de espíritos, grupos de espíritos de várias regiões da galáxia. De vários projetos diferentes, de várias partes do universo. E eles trazem essas hordas de espíritos, acomodam nas cidades astrais, nas comunidades astrais. E essas hordas de espíritos, eles têm muitas diferenças, em termos de graus evolutivos, em termos de experiências na matéria. Eles têm uma série de características diferenciadas. O planeta Terra vai ser palco da descida dessas almas. Para as experiências. Então, dentro desse projeto, por exemplo, daqui até aqui, um grupo de almas muito mais primitivas usaram o planeta para experiências. Quando chega mais ou menos nessa fase, vem uma horda de espíritos muito mais avançado, em termos de consciência, mais lúcido, mais espiritual, mais elevado. Que ele vai se misturar com essa horda mais primitiva que aqui está. Esse momento é conhecido nos textos antigos como os anjos decaídos. Os anjos que vieram, Lúcifer e sua turma, vamos dizer assim. Os anjos que vêm de um planeta, na verdade, ele vem de um planeta muito mais avançado tecnologicamente, mas eles são obrigados a vir num planeta muito primitivo, muito denso. Então, é como se eles fossem expulsos do paraíso. Em outra tradição, isso é conhecido como a expulsão do paraíso. Esses espíritos saem de um mundo muito tecnologicamente avançado, saem, vêm por uma experiência que está até no astral, eles tinham um equilíbrio, e são obrigados a encarnar num planeta atrasado, primitivo, na idade da pedra. Então, eles vão por uma experiência muito densa. Então, as tradições esotéricas nossas encaram isso como a expulsão do paraíso e a queda dos anjos. E de uma horda de espíritos, uma quantidade grande de espíritos, entendeu? Então, essas hordas, quando são trazidas, eles têm comandos de hordas. Eles têm mentores, eles têm mestres que acompanham a evolução desse grupo de espíritos. Não é tudo bagunçado, não. Tem toda uma coordenação, tem todo um projeto, tudo é feito dentro do acordo, as pessoas decidem aceitar essa experiência, não é forçado na marra. As coisas são muito bem conscientes. É que quando você aceita uma experiência na densidade pelo projeto que nós chamamos de lei do karma, que neste período aqui é um período kármico, nós chamamos, todo esse período aqui nós chamamos que é pela lei do karma. Ou seja, é as trevas do esquecimento, densidade da matéria. Neste período aqui, este período mais curto é conhecido como período da luz, a era da luz. Aqui ocorreu uma era da luz, após Atlântida, após o afundamento. Mas, as pessoas não entendem que superfícies planetárias são palco de eventos. O planeta Terra nunca vai chegar num nível de tal evolução que vocês vão imaginar. Porque a verdadeira evolução está aqui nas dimensões estais, ela já existe, tecnologias avançadas. Por isso que você tem que morrer. O projeto foi feito, muito bem feito, ele foi feito para você morrer. Ou seja, nós temos, porque nós não somos daqui, nós não somos espíritos planetários. Nós somos almas em passagem pelo planeta. Presta atenção, nós estamos todos de passagem. Não adianta vocês quererem contrariar essa ideia, não adianta vocês querem fazer uma fortuna, riqueza pra caramba, construir impérios. Embora, você veio de fora para viver uma experiência e vai retornar. Você não é um ser material. Você é um ser espiritual em trânsito pela densidade da matéria, usando um corpo dentro de um projeto muito avançado. Bem. E neste outro período, volta depois do período da luz, volta novamente a lei do karma, que é o período das trevas, que é esse nosso período que nós estamos vivendo. Se você tivesse a capacidade de espiritualmente ter as capacidades psíquicas e de dialogar com os mestres espirituais, com os espíritos, sair fora do corpo e visitar as cidades astrais, o nosso lar, visitar Xambala, todos os grandes centros da sabedoria astral, e conversar com os grandes mentores do projeto, você ia entender toda essa experiência humana, você ia entender todas as suas encarnações passadas, você ia descobrir a sua primeira encarnação na Terra, a horda que você veio e de que lugar que você veio anteriormente antes de vir para a Terra. Tudo isso você vai descobrir um dia. Mas a palestra de hoje, tudo isso que eu estou discutindo, está nesse seminário chamado Projeto Terra, que são oito DVDs. Nós vamos focar apenas nesse tema hoje aqui. Sinais. O que eu quero que vocês entendam é que esses comandos siderais, eles preparam projetos durante um período de tempo. Terminado esse período de tempo, como neste ponto aqui, esses são os chamados pontos de grande mudança no projeto. E aqui, nós estamos aproximando de um outro ponto de mudança. De fim de projeto planetário. Então, como tudo é muito projetado, muito calculado, e os grandes engenheiros siderais, eles conhecem muito a geologia da estrutura do planeta, eles sabem que existem ciclos geológicos no planeta muito intensos, ciclos solares muito intensos, que causam profundas transformações geológicas e planetárias. Sabendo desses grandes ciclos, eles projetam a experiência humana dentro desses intervalos de tempo. Eles sabem que a superfície irá passar por grandes mudanças geológicas e transformações. Então, eles preparam, dentro, por exemplo, de sete, oito mil anos, eles preparam toda uma experiência de uma civilização, eles sabem que isso vai acabar. Então, os projetos planetários já são feitos para ter um começo, um meio e um fim. Vocês têm que entender que tudo está coordenado por uma inteligência lá em cima. Não é uma pessoa. É uma consciência muito grande de seres que se reúnem, que projetou isso, está acompanhando toda a evolução da experiência humana na superfície da Terra. Cada um de nós está aqui, sentado, ou neste planeta, na superfície, está conectado com a sua origem astral, com seus comandos de horda, com seus conselhos kármicos e com muita gente responsável pela sua estada aqui. E acompanham diutronamente as suas vidas aqui na Terra. Se você achava que estava só, eu conheço aquela história, né, desses indivíduos apaixonados, né, que não é correspondido. Então, fica naquele, naquela situação, ai, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, coitado de mim, sou um solitário, perdido, confuso nesse mundo, né. Mas isso só na tua cabeça. Porque você não sabe quantas e quantas pessoas estão acompanhando você 24 horas por dia, o trajeto de tua alma, de tua experiência. Eu sou o tipo de pessoa que eu jamais, na minha vida, posso dizer que eu estou só e que eu sinto solidão. Porque isso não acontece nunca. O dia que eu venho aqui para o sítio sozinho, que não tem ninguém, tem um monte de espírito, um monte de gente o tempo todo. Então, você nunca está só. Essa coisa de solidão é exatamente para quem está aprisionado dentro de um corpo, não tem uma única interação com o externo, então sente-se uma profunda solidão, estando enclausurado dentro desse corpo. Mas quando você abre as portas do espírito, você se liberta, há uma libertação profunda dessa condição humana. Ok? Da mesma forma que o ciclo planetário do karma, da era das trevas, terminou aqui na Atlântida e houve uma grande transformação planetária, e Atlântida chegou num auge científico e tecnológico muito grande, construindo armas nucleares, também fazendo guerras sofisticadas, viajando pelo sistema solar. Eles tinham capacidade de viajar pelo sistema solar com naves estampuladas, muito mais avançado do que nós estamos hoje. E esse ciclo acabou, houve uma grande transformação planetária e começou a Era da Luz, que durou mais ou menos uns 2, 2.500 anos, e depois ele não foi mais necessário na Terra, e a Terra, os espíritos vão todos de volta para o plano espiritual, para as estrelas. E o planeta Terra volta a ser o palco, novamente, do comando kármico, que vai trazer novas odas de almas, vai chegar novas odas para esse ciclo aqui. E esse ciclo aqui, então, ele está chegando ao fim. E é sobre este ponto culminante que nós vamos conversar hoje, exatamente sobre os sinais que apontam para essa mudança planetária. Ok? Muito bem. Então, já esclarecido que tudo está sob o controle das odas do alto. Então, vocês vão ter que entender que esses comandos planetários vão encarnar almas especiais aqui, que vão fazer a diferença ao longo da história. Nós vamos ver quais são os sinais de uma grande mudança planetária. Não se esqueça que esse período aqui, nós temos daqui até aqui, nós temos praticamente 10 mil anos de história. Nós temos, nesses períodos antigos, você vai ver que não tem quase nada, a Idade da Pedra e tal. A nossa civilização conhecida, e começa a fazer as primeiras escritas, que a gente chama, vai ser exatamente aqui, assim, há uns 3 mil anos antes de Cristo. 5 mil anos, que vai dar a Mesopotâmia, vai dar, certo, os persas, os babilônicos, os sumérios, que a gente considera uma das primeiras civilizações, né, que a gente chama de civilização organizada. Que o resto, nós tínhamos tribos pré-históricas andando pelo planeta nesse período anterior a isso. Ok? Então, as almas começam a reencarnar no planeta mais nessa fase, onde as civilizações começam a crescer, tem mais condições de receber o encarne dessas novas almas. Em conflito. Certo? Muito bem. Essa experiência planetária é sempre uma experiência de conflito, tá? É colocar a alma num estado de conflito. Para que ela possa desenvolver uma série de capacidades que, estando no mundo espiritual, não é possível. No plano espiritual, ninguém tem medo da morte. No plano espiritual, ninguém passa fome. No plano espiritual, você, né, aqui não. Quando você encarna, você precisa sustentar esse corpo, você precisa lutar por território, morada, aquela coisa toda. E tudo é uma estrutura que é envolvida, que a alma vai viver uma experiência que no mundo espiritual não é possível vivenciar. Ok? Muito bem. Muito bem.